Ai meu Deus! Vida meu bem, cê não vai mais precisar, dá o seu pix pra ninguém, vai então tudo vai! Ô rapariga, eu vou casar com você, e nesse gabarim aqui, cê não vai viver. Ô rapariga, eu vou casar com você, e nesse gabarim aqui, cê não vai viver. Ai meu Deus! Eu avancei o coreano, e toca do ron! Valeu coreano, mercadoria! Ai meu Deus! Pegue suas contas, cancela os clientes, a partir de hoje cê não sabe mais, desse pole desse. Dá tchau pras suas colegas, eu vou mudar sua vida, meu bem, cê não vai mais precisar, dá o seu pix pra ninguém. Ô rapariga, eu vou casar com você, e nesse gabarim aqui, cê não vai viver. Vai rapariga, eu vou casar com você, e nesse gabarim aqui, cê não vai viver. Ô rapariga, eu vou casar com você, e nesse gabarim aqui, cê não vai viver. Ô rapariga, eu vou casar com você, e nesse gabarim aqui, cê não vai viver.